Fala galera que é o Mosmai junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera que é o Peck E o que a gente vai jogar hoje moço? Hoje galera eu vou jogar Super Mothenstein HD Que é um jogo de tiro extremamente engraçado Vamos começar aqui Começou galera O que é interessante nesse jogo aqui? Que eu tenho que mostrar pra vocês Ele e o cenário é todo destrutível E a física dos inimigos moço é bem legal Que eu vou mostrar aqui, quebrei ó, você pode quebrar tudo nesse jogo Caraca, caiu um monte de partícula no chão E o objetivo é matar os nazistas Ele tem um nazista ó Ah agora eu entendi Nossa Morre nazista Morreu, a gente tem que matar os nazistas galera Por enquanto a gente só tem essa faca Eu preciso achar uma arma Mas peraí, é impressão minha ou você tirou a faca no nazista e ele continuou vivo? Ah filho, o cara que é bom na faca Eita Errou a faca hein, errou a faca Tirei no pé dele galera, a física do joio é muito boa Eu tirei no pé ó, ele fica meio que balançando assim ó Meu Deus do céu não morreu não Morreu não Nossa Caraca véi Ô nazista com uma facada na cabeça Não morreu hein, olha aqui Mata logo Morreu Caraca Agora você tem uma faca só Só tem uma faca É como que tá Só tem uma faca Duas Não tem, tá bom Não tem mais faca que isso não E passou a primeira fase Que é só pra mostrar mesmo Depois a gente pega uma paga Que a gente pode meio que bater nos nazistas e cavar os buracos Eita Meu Deus do céu Ok Isso Ai caraca Ai Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você é muito ruim Como é que é muito ruim galera? Toma, já tomou, já toma Boa, 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 boa Eu posso até carregar eles Peguei uma faca aqui galera Achei essa arma Agora ele tem uma arma Ó, agora você tem arma mesmo Olha o cachorro Caraca O cachorro dá dó hein Ah, mas os cachorro nazistas Achei engraçado que as pessoas normalmente tem essa filosofia né Eita Caraca Agora a arma ficou legal Essa aqui tá na última bala Eu vou te dar um tiro de roubar isso e dar a facada Eita Eu acho que é uma boa hein Acho que é uma boa mesmo hein Dar a facada e fazer o tiro e tudo mais Ó moço, agora tem a enxada ó A enxada eu posso meio que quebrar os blocos ó Tipo minecraft Ah, entendi E daí você pode desligar novas áreas Sim, nossa Se eu quebrar aqui eu acho que tem alguma coisa hein Tô sentindo hein Pior que tem mesmo, olha Tem mesmo Você sentindo hein galera Ah não, você pegou Ah não, tô não Ó aqui Eita, tem cachorro Nossa Nossa, até a pá funciona pra pegar o bicho Nossa, o bicho não morre não Ó galera, tá vendo que tem um nazista ali Eu vou entrar por aqui e pegar ele ó Cavar aqui Será que isso é possível? Não sei Eita, tem um Eita, pega Caraca, correjou o seu joelho hein Joga a faca Boa Vanderiben Seguir, ficar já volto Vambora Ah caraca, que tanto peck Nossa, não tem como tacar uma granada não? Você vai pegando granada ou você vai pegando sua granada? Tem granada não, não tem granada não Agora fiquei bravo agora Só na faquinha galera Meu Deus Mike, Mike sua vida, 50% Calma Toma cuidado Que que é isso? Caramba Você viu que o negócio pulou ali? Ai caraca Mike, Mike sua vida tá em 40 Até o teu cara te... Nossa Que que é isso? O cara tá bêbado Morre Não é muito realista não Ah, mas é realista Dá um tiro nele e vai pro lado hein Isso que é importante Vou pegar minhas facas aqui Se você pegar a faca que tá enfincada no cara Eita, pega, levantou Nossa Já toma na boca aí Vamos pra próxima fase Galera, o jogo aqui é bem curtinho Acho que tem umas 3 fases, 4 fases Vamos ver aqui até onde a gente consegue ir É só pra você meio que se divertir mesmo né É só que o jogo que você joga aqui Ah, não tem nada pra fazer Mas é divertido hein Ó, vamos quebrar aqui Eu acho que tem algo aqui Porque apareceu meio deformado Tá meio quebrado a parede né Ah, não sei, 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 mas sei lá Bora, bora, vambora Tudo Já foi, já é Elvis Boa Ó, ó Vai ter alguma coisa nessa lateral aí, Mike Vai ter uma coisa Ah, peraí, cara, não tá morto não Errou Morreu, morreu, boa Tem alguma coisa aí, ó Tá meio quebradinho, galera Quando tá meio quebradinho Eu posso saber que tem alguma coisa Tem minhas, olha Nossa, tem uma faca maior ali Ah, não, tem duas É, então, o que que essa faca maior faz? Tem duas Ah, não, é duas, né É verdade, fica uma em cima da outra Você viu que tem um nazista diferente ali? Eu vi, é um meio branco, né Sim, sim Vou pegar aqui Vai, boa, pegou bastante bala Vambora, Mike Vambora, vambora Tirar a mão dele pra largar a arma Ele largar a arma quando você tirar a mão dele? Larga, filho Larga Mais ou menos, né Ai, caraca Ele abalou a bala Pegou todas as balas possíveis e não a toa Carregar esse arma aqui agora Morreu? Morreu não! Que que é isso, galera? Que que é isso? Agora foi, né Agora foi Não morreu Não, vai Agora morreu Agora foi, agora foi Puxa Me assustei Me assustei Toma, 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 toma Tá vivo ainda, hein Vou pegar a arma aqui Vou pegar a arma Nossa, bem na arma, meu Que cara é bom, hein, galera Trinta de vida, vamos lá Foi bom mesmo, hein Tem mais um ali, galera Pra acabar Pra arrebentar os nazistas, né Tem que matar os nazistas mesmo Cadê uma bala Nossa, esse cachorro tá vivo Acho que tem algo aqui, hein Tá meio quebrado ou não? Não sei Se exemplificar, hein Acho que tem nada aqui não Dessa vez tem nada não A regra foi quebrada, hein Fui quebrada mesmo, hein Boa Passamos de fase Passamos, hein Vamos ver aqui agora Eita Nossa, isso aqui já começou loucura, hein Nossa, uma facada mata o cachorro Eu percebi, hein Vou quebrar aqui, galera Que tu Aí eu tô sentindo, hein Tem vida, eu tô precisando, hein Tá precisando, mas tá em trinta, né Foi pra quarenta Só dez de vida Por causa da cápsula Ai, ai, ai Ai, caraca Ai, que você vai morrer Nossa, que Trinta Vai precisar usar a pá pra matar um cachorro, moço Não, eu só dou uma apazada Aí morreu Nossa E que é isso, cê viu O blisteru, véi Vambora, fio Vambora Toma cuidado, hein Mike, sua vida, hein Tá em trinta por cento, hein Nossa Morreu, já tomou nas costas aqui já Mais um ali Uma vida aí Vai pra quarenta Nossa, o cara é bom, hein O cara é bom, hein O ninja, hein O ninja, hein Ali, vamos ver aqui agora Quebrar aqui, galera Porque ninguém Eita, aquele ali é diferente também Pé, que que é isso Eu tô de forma azul Sabe o que eu acho engraçado Você tá pegando já Pessoas diferentes Ninguém diferente Só que até agora nada Você só vai ter essa arma Essa pistola E a pá Eita Você podia ter, sei lá Uma metralladora É, na verdade Essa arma não deixa de ser uma metralladora Uma pistola, uma metralladora Eu já tiro muito rápido Aqui, cara, é muito forte Ele tem uma metralladora aqui, cara Tem? Tem, peraí Ah, caraca Acabou a faca Acabou a faca Pé, que que eu faço agora? Gasta tudo nele Ah, meu Deus Eu vou morrer Dez de vida Pé, que até agora não morreu Ah, não Ah, não Que raiva, hein Calma Ele vai começar desde zero? Ah, não Começou na última fase Ainda bem, hein Nossa, galera Por um momento Já ia gritar, hein Já ia gritar, hein Rapaz, céu, hein Fiquei bravo agora Fiquei bravo agora Fiquei bravo agora Vou matar todo mundo Fiquei bravo Fiquei bravo, fiquei bravo Fiquei bravo, fiquei bravo Vai ficar Não mudar não? Então já toma aqui, ó Vai, vamos rápido, né Vamos rápido, né Vamos rápido, né Tá indo devagar demais Ó, tá devagar demais Nossa senhora Esse cara Galera, eu não sou bom Vou matar as isso Eu fiquei bravo, fiquei bravo Agora eu fiquei bravo Meu Deus O cara não consegue Passar da fase Mas deve ser difícil, hein Caramba, esse cara Foi parecendo a sua pá Peguei a pá aqui Peguei a pá Que quando eu morro Ela volta Vou nem conversar agora Vou nem conversar Pera, conversa por mim Conversa por mim, vai Então vamos O que que eu vou conversar? Vamos conversar Conversa por mim Vamos abrir essa porta aqui Pegar esse nazista ali Pegamos já um Vai pro segundo Boa, foi o segundo Vamos confirmar Confirmei, tá morto Tem que confirmar Que tá morto Não sei porquê Boa, vou pegar as armas E a munição aqui é vida Tô com 5% de vida Aí peguei mais esse outro nazista Abrindo essa porta ali Vai ter aquele cara difícil Mas eu vou pegar a munição aqui primeiro Ou vida, não sei o que tem ali não Vamos de quebrar aqui Quebrei, quebrei, quebrei Peguei a vida Munição também Tô preparado agora Pra pegar aquele cara lá Que é o chefão azulzão Vamos lá então Ele tá ali na frente Vou atirar nele Já deu uma salivada de tiro Mas tem um cachorro aqui no canto Tem outro cara aqui Que eu tenho que pegar a munição dele também Então vamos matar ele aqui Vou pegar a munição Confirmar aqui que ele morreu Tá morto mesmo Tá morto mesmo Cachorro vindo aqui Vamos tirar um cachorro Tirando um cachorro aqui também Tem aquele cara azul ali também Vamos pegar aquele cara azul Agora é hora Agora morri pra ele uma vez Porque eu sou ruim Vou pegar pra 50% Confirmar que ele tá morto Tá morto mesmo Peguei a munição Agora é só tirar Com o nazista ali azulzão Já tá no chão Já tá derrubado Só confirmar, confirmar Tirar aquele maluco Tirar aquele maluco Tá morto já? Tá morto? Tá morto Vambora Oh Darrei bem Terminou galera Oh, não roubei mesmo hein Véi Não roubei mesmo hein Mas Foi certinho na risca Oh, foi legal hein galera Foi legal Eu tive que gastar toda minha munição E toda minha faca Naquele nazista lá Mas foi da hora galera Mas é isso Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal E até mais galera Tchau Tchau Uh